Essas são as Oji Caturra Sport. Eu tenho disponibilidade dessa variação de cor no tamanho 15,5, já essa preta e vermelha no tamanho 17 ou tamanho 19, tá bom? O valor dessa bike, quanto ela vale? R$19.990, tá bom? R$19.990. Porém, independente da negociação que a gente chegar com você durante essa semana, tá? Até o dia de domingo. Lembrando, pagamento aviso, por exemplo, 10% de desconto. Quer fazer um valor de entrada, parcelar o restante? Tem 10% de desconto em cima do valor da entrada e assim por diante, tá? Independente da negociação que a gente chegar na bike, eu tenho pra você R$1.000 em bonificação de produtos em nosso site. Então, por exemplo, você fechou a bike com a gente, você vai no site, escolhe em produtos que tem no site um valor de R$1.000. A gente vai enviar pra você junto da bike, você não vai pagar nenhum real por esses itens a mais, tá? R$1.000 de bonificação em produtos. Por exemplo, você escolhe uma sapatilha, uma lanterna, um outro acessório, um item de iluminação, câmera de ar, pneu, enfim, totalizando R$1.000. Bora!